A operação investiga mais de 10 loteamentos ilegais entre Imbituba e Passo de Torres. O foco é a cidade de Jaguaruna, onde existem seis empreendimentos dentro dos limites das áreas de preservação ambiental. Localizado bem próximo da faixa de areia, Nova Camboriú é o mais antigo. A compra do terreno foi feita na década de 70. Os proprietários são do Rio Grande do Sul. Há cinco anos eles moram nesta casa, a primeira construída no loteamento, que foi dividido em 1.900 lotes. 1.600 já estão vendidos. Porque do jeito que está, daqui a pouco estamos em Garopaba, continuando nessa expansão. E a ideia é que toda a população desta região também se associe à nossa preocupação, não adquirindo esse tipo de loteamento, não contribuindo para essa expansão e tendo essa mesma indignação que todos estamos tendo neste momento aqui, constatando essa clara degradação, esse crime que está sendo cometido contra a natureza. Neste loteamento, que fica a 5 quilômetros da praia central de Jaguaruna, até a vegetação é ilegal. Em toda a extensão do terreno foi plantada a casuarina, uma planta exótica que evita que a areia das dunas avance sobre as construções. Nos fundos do loteamento está localizado um dos maiores sambaquis do mundo. Segundo a polícia, é uma cadeia de irregularidades, e os envolvidos são muitos. Desde os responsáveis pelo empreendimento, até o cartório onde eram concedidos os termos de registros públicos e escrituras, e a prefeitura que liberava os alvarás. O empreendimento pode ser embargado e as pessoas que adquiriram terrenos não poderão construir nessas áreas. Os imóveis já erguidos correm o risco de serem demolidos. O empreendimento pode ser embargada e as pessoas que adquiriram terrenos. O empreendimento pode ser embargada e as pessoas que adquiriram terrenos.